Olha lá, opa, tem gente ali perto da minha moto, parece, galera, ó, ixi, vai ter que pegar o capacete aqui, ó, galera, peraí, eu vou, ixi, tem gente lá perto da minha moto mesmo. E aí, galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês, tô num traje meio diferente hoje, galera, mas é isso aí. E aí, passaram um local pra mim aqui, ó, tá bem aqui atrás de mim, vou tá chegando lá e vou tá contando a história pra vocês, tá? É um local que diz ser assombrado, aí tá com relatos de coisas paranormais, uma história bem triste, galera, tá? Bem triste também, a hora que eu estiver chegando lá eu vou contar pra vocês, beleza, família? Tô com o K2 aqui, ó, vou dar uma passada lá, vamos ver como que é a energia do local, certo? Pra mim tá voltando depois pra tá fazendo um Spirit Box. Ó, quem estiver chegando no canal aí e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos, os vídeos são de segunda e quinta às duas horas da tarde, beleza? Qualquer mudança que tiver, ou se tiver vídeo a mais, ou avisou no Instagram ou na página do Face, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês também. E vou deixar meu WhatsApp, galera, vou deixar o WhatsApp aqui pra vocês, mande uma mensagem lá pra mim, adicione o meu contato, que eu vou tá adicionando a todos, beleza? Sejam todos bem-vindos lá também. Galera, sem enrolação eu vou lá, ó, porque a chuva tá engrossando aqui, minha moto tá ali num lugar perigoso, tá? Então eu vou tentar ser meio rápido nesse vídeo aqui, e é isso aí, galera. Deixa o like aí, tá? Pra ajudar o canal aí, crescer cada vez mais. Comentem também, compartilhem os vídeos do canal aí, beleza? Pra tá me ajudando, galera. Beleza? Tamo junto, família! Bom, galera, vamos lá, o local é bem ali, ó, já dá pra ver melhor, beleza? Deixar o capacete aqui, ó, trouxe uma toalhinha ali, galera, ó, certo? Deixar o capacete aqui. Galera, a moto tá lá embaixo, lá, ó, tá num lugar meio perigoso ali, certo? Eu vou tentar ser meio rápido no vídeo aqui, tá? É... não vai dar pra fazer split box, tá, galera? Desde já eu peço perdão, não tem como. Quando passaram pra mim esse local aqui, parece que ali é aberto, não tem cobertura, tá? Eu vou ver certinho lá, beleza? Então não vai ter como fazer split box, galera, mas vamos passar o K2 lá. Com certeza eu vou estar voltando aí de madrugada, né? Ó, galera, ó, uma área rural aqui, só que a cidade tá bem próxima também, ó, vou dar uma passada rápida aqui. Tem umas casas ali pra cima, tá? Passaram aqui pra mim, galera, entraram em contato comigo pelo WhatsApp, passaram esse local aqui pra mim. Aconteceu um negócio bem triste aqui. Vou estar contando a história pra vocês ali. É... E entraram em contato comigo, falaram que o local aqui é assombrado, tá? Tem o local que tá assombrado. Já teve aparições aqui, certo? Então por isso que eu tô aqui. Ó, é bem aí, ó, bem aí, ó. Eu acho que por aqui não dá pra entrar, ó, o mato. Eu vou dar uma volta primeiro, né, galera? Tá? Tô com autorização aqui. Vou dar uma volta primeiro e já vou estar indo lá. Beleza, família? Só que eu vou contar a história aqui pra vocês agora. Galera, seguinte. Aqui, há... Um tempo atrás, aí eu acho que foi uns dois anos, mais ou menos. Ele falou pra mim, né? Ele não sabe direito, mas foi, eu acho, mais ou menos uns dois anos. Encontraram um morador de rua, galera, morto aí dentro, certo? Encontraram ele aí. É... Aqui é uma plantação, tá, galera? Só que fizeram a colheita, ó. Mas aqui é um pedaço de plantação. O cara que tava fazendo a colheita aí, que passou pra mim, ele tava aqui perto, aí sentiu um cheiro muito estranho ali dentro. E viu que tinha um morador de rua ali, né? Aí veio tudo certinho, né? Buscar o cara, já tava num estado avançado de decomposição, tá? Eles falaram aqui, galera, que... Pelo que aconteceu aí, ele morreu com a mão assim no peito, né? É, ele faleceu com a mão no peito. E eles falam que foi... Infarto, tá? Com a mão no peito assim, ó. História bem triste, né, galera? Infelizmente, os moradores de rua aí não tem onde ficar. Fica nesses locais assim, ó. Aí acontece isso aí, ó. Não tem... Não tem onde pedir socorro, onde pedir ajuda. E acontece isso aí, ó. Uma história bem triste. Eu tô até meio emocionado aqui, tá? Vocês não reparam, não. Aí, o que é que acontece? O pessoal daqui, ó. Tem umas casas ali pra cima, ali, ó. Falaram pra mim que esse local aqui tá assombrado. Já faz um tempo. Eles ouvem uns barulhos estranhos aqui. Falaram pra mim que já viram um homem andando por esse campo aqui, ó. Dizem que aparece um homem certinho andando aqui e some. Só que sempre à noite, tá? Sempre à noite que acontece isso aqui. Dizem que ele aparece e some, beleza? Então, daí o cara conheceu o meu canal esses dias, né? Aí entrou em contato comigo e passou isso aqui pra mim. Desde já, muito obrigado, tá? Ele conheceu o meu canal aí, se inscreveu. E passou a história pra mim. Falou, vai lá, Ricardo. Fazer uma investigação lá. Então, tô aqui, né, galera? Galera, eu vou dar uma volta aqui, ó. É um barracão. Só que tá abandonado, né? Não tem nem mais telhado. Igual ele falou mesmo, galera. Olha lá. Tudo aberto lá. Não tem mais telhado. O K2 tá aqui, galera, no colete. Eu tive que erguer um pouco... Um pouco... A... Eu tive que erguer um pouco a capa de chuva aqui, ó. Porque a capa de chuva não tem bolsa. Olha lá. Bem ali, ó. Né? Eu vou ligar o K2 aqui já, galera. Eu só tô um pouco de medo da moto ali, galera. Vocês não reparam, não, tá? Vou ligar aqui já, ó. Ó. Beleza, família. Qualquer pico que der, eu mostro pra vocês. Eu acho que por aqui não dá pra entrar, ó. Ó lá. Lá é mais aberto, ó. Vou pelo lado de lá. Aqui tem um entulho, ó. Muito entulho. O mato tá alto também. Diz que foi ali dentro que encontraram ele ali. Ele falou que tem um sofá lá, né? Diz que ele tava lá no sofá, lá. Deitado. Bom, vamos lá. K2 ainda, galera. Não deu nenhum sinal, ó. Não deu sinal ainda. Beleza? E é isso aí, ó. É, galera. Mesmo com chuva aqui, aqui no Paraná é complicado, galera. Outubro ainda, né? É, chove bastante. E, mas mesmo assim, eu não posso deixar de gravar. O meu compromisso com o canal, eu tenho os vídeos toda segunda e quinta. Eu tenho que ter vídeo no canal, tá? E passaram essa história aqui pra mim em outra cidade, tá, galera? Então, eu tive que vir, mesmo com chuva, tá? E é isso aí, galera. Só peço pra vocês deixarem o like aí pra me ajudar, tá? O like de vocês ajuda muito. Beleza? Ó, tem uma casa ali, ó. Ó, galera. O lugar é esse, ó. Tá? Então, foi ali dentro, ali, ó. Ele disse que lá tem um sofá e foi lá que o corpo dele foi encontrado, né? Eu vou tá chegando lá. O mato tá meio alto aqui, galera. Tomar um pouco de cuidado também, ó. Só que o K2, galera, por enquanto... Opa! Opa, galera, ó. K2 deu um... Deu um... Deu um pico aqui, ó. Bem pouco, mas deu, ó. Impressionante. É, galera, parece que a energia do local aqui já mudou um pouco, já. Bom, mas vamos lá. Eu vou ali ver, né? Ó, desde já, eu peço licença aqui do local, tá? Meu nome é Ricardo Alves. Tô aqui só pra fazer um vídeo, certo? Fiquei sabendo da história desse local. Se tiver o espírito desse morador de rua aqui, o pessoal falou que tem um espírito vagando por aqui. Ou qualquer outro espírito que for, né? Pode ser outras coisas também, galera. Então, peço licença aqui, tá? Tô com respeito. Não vim afrontar. Não vim fazer mal. Certo? Se você estiver por aqui, ó. Toque no meu aparelho. Meu aparelho já deu um sinal ali, já. Tá? Se aproxime de mim. Toque no meu aparelho. Pra me sentir que você está aqui. Que eu vou estar voltando outro dia. Pra estar fazendo... Um Spirit Box, tá? Um aparelho chamado Spirit Box. Tentar entrar em contato e fazer umas perguntas. Beleza? Bom, galera. Deixa o marco tá bem alto, hein, galera. Eu só tô com medo da minha moto lá, galera. Sério mesmo. Eu vou tentar ser meio rápido. Ó lá o sofá lá, ó. Pior que é mesmo, galera. O sofá lá, ó. É, tem um sofá aqui mesmo, galera. Então, foi aqui que falaram que acharam ele, ó. K2. Parado ainda. Dá licença mais uma vez. Nossa, galera do céu. Que sensação aqui, sério. Tô todo arrepiado. Me arrepiei inteirinho aqui, ó. Sério mesmo, é que não dá pra mostrar que eu tô todo encapado. Uma sensação muito forte aqui, ó. Se o espírito desse homem estiver aqui, ó. Eu peço que toque no meu aparelho, tá? Se aproxime de mim aqui. Toque no meu aparelho aqui. Opa, lá. Opa, galera. Olha o K2 travando no meio aqui, ó. Impressionante, ó. Ó, de novo, ó. Olha isso aqui, ó. Perto do sofá aqui, ó. Isso. Toque no meu aparelho aqui, ó. Olha, galera, isso aqui. Olha, galera, isso aqui. Olha, galera, isso aqui. Olha, galera, isso aqui. Opa. Esquisito. Sensação estranha que passou aqui, ó. Esquisito, hein, galera. Sensação estranha que passou por trás de mim aqui, ó. Galera, ó. Energia forte. O K2 já deu um sinal bem forte aqui, ó. Perto do sofá. Agora parou, ó. Ó, tá pitando ainda. Mas a energia é bem forte, galera. Sabe? Uma angústia. É angustiante aqui, ó. Dá pra sentir. Certo? Tô até arrepiado. Só que, galera, é aberto, ó. Não tem como fazer um spirit box aqui. Senão eu vou acabar estragando meus aparelhos. A chuva parece que tá engrossando, ó. Vamos ver aqui, ó. É, era um sofá mesmo, galera. Senhor, se o senhor estiver aqui, eu peço mais uma vez que o senhor toque no meu aparelho aqui, ó. Toque no meu aparelho pra me voltar aqui à noite. Eu sou o Ricardo, tá? Eu sou do bem. Eu vou voltar aqui só pra tentar te ajudar. Toque no meu aparelho aqui, por favor. É o senhor que se encontra aqui? Parou, galera, ó. Mas deu um pico bem forte aqui, ó. Então, galera, falaram que ele tava deitado aí, ó. Quando acharam ele aqui. Triste, né, galera? Infelizmente isso acontece com as pessoas que moram na rua, né? Dá até uma certa emoção aqui, mas é isso aí, ó. Bom, eu tô indo embora, então, tá? Peço licença pra tá se retirando daqui, tá? Eu vou tá voltando pra entrar num contato com o senhor, se for o espírito do senhor que estiver aqui mesmo, tá? Eu senti uma presença perto de mim. Se você puder se aproximar de novo, eu agradeço muito. Opa, ó lá. Ó, ó, galera, ó. O K2 travou no meio, ó. Impressionante, ó. Ó. Ó lá. Hum, bateu no vermelho, ó. Por aqui, galera, ó. Tem coisa que sim, ó. Tem coisa que sim. Ó lá. Hum, bateu no vermelho, ó. Por aqui, galera, ó. Tem coisa que sim, ó. Tem coisa que sim, galera. Tem coisa que sim, galera, ó. Bem forte a energia do local, galera. Não é uma energia ruim. Dá pra sentir. Não é uma energia ruim. Mas é bem forte. Angustiante, sabe? Uma angústia aqui. Galera, eu vou aí. Eu vou dar a volta por lá. Vou descer. Vou pegar a minha moto e vou embora. Beleza, família? Deixa eu guardar o K2 aqui no colete aqui, ó. Pera aí, galera. Tá bem complicado com essa capa aqui, ó. Opa. Sensação estranha, cara. Parece que tava aqui, ó. Parece que me seguiu aqui, ó. Ó lá, galera, o sofá lá. Beleza, família? O vídeo, então, foi esse. Oxe, parece que tem alguém ali perto da minha moto. Galera, o vídeo foi esse, tá? Não posso fazer mais coisa aqui, porque, ó. A moto tá toda errada ali, certo? E também a chuva parece que tá engrossando, ó. Tá bem complicado. É aberto o local aqui, ó. Não tem como eu fazer um split box. Peço até perdão. Mas é bom que eu vim pra conhecer o local, pra tá botando a noite mais tranquilo, certo? Beleza, família? Então, é isso aí, ó. O vídeo foi esse, ó. O corpo de um morador de rua foi encontrado aí. E eles estão relatando que o local aqui tá assombrado. Acontecendo umas coisas. Umas coisas sobrenatural aí, né? Por isso que me chamaram aqui. E é isso aí, galera, ó. Peço pra vocês. Deixa bastante like aí nesse vídeo, tá? Bem complicado em outra cidade, chovendo ainda. O único que ajuda é que eu peço de vocês, tá? Deixa bastante like aí. Comentem também o que vocês acham disso, tá? Pode comentar. Deixe que respeite o comentário do próximo também. Eu olho todos os comentários, beleza? E compartilho o canal aí. Tô chegando aos 50 mil inscritos. Tô bem próximo, né? Se Deus quiser. Quem sabe eu não chegue esse ano. Beleza, família? Tamo junto, tá? Vou pegar meu capacete lá e vou embora, galera. Vou embora porque... Tô meio preocupado com a minha moto ali, ó. Olha lá. Opa, tem... Ixi, tem um... Tem gente ali perto da minha moto. Parece, galera, ó. Ixi. Vai ter que pegar o capacete aqui, ó. Galera, peraí. Eu vou... Ixi, tem gente lá perto da minha moto mesmo. Tchau. E aí, tem gente lá perto da minha moto. E aí, tem gente lá perto da minha moto.